Wrestling e Vinho Tinto Wrestling e Vinho Tinto Wrestling e Vinho Tinto Um podcast à Tuga Sejam bem-vindos a mais um episódio de Wrestling e Vinho Tinto Altíssimo nível, altíssima qualidade de imagem Não sei se vocês estão preparados para a nova câmera e a nova resolução De José Pedro Barbosa, deliciem-se com isto Amazing Meu Deus, meu Deus Ah, para acaso digo-te já Eu consegui-me transformar em dois gajos E ter um copo de bingo na mão Por isso, pá, não sei É... Isto é ultra HD Mas o H é de... Há... De outros Não posso abrir BD Mas pronto Oh, meu Deus Ora bem Nós estivemos muitíssimo ocupados Nestes últimos tempos Desde o nosso último episódio até o Anjos Nomeadamente Se retirarmos todo o coçar de escroto e micose Fomos ver um show do Wrestling aqui em Madrid Melhor, eu fui e levei o reboque comigo Não sei se vocês estão a ver quem é Fomos ver o show da Triple W Entre a Triple W e o Fight Club O Fight Pro Club Aconteceram cenas interessantes Pete Dunne Tradicionalmente conhecido em Portugal como Pete das Dunas Travis Banks Quem não sei se sabe, Zé Atenção, isto disse-me um colega que estava a ver o show lá mais atrás Que havia pessoal a perguntar-lhe como é que se chamava o Travis Banks Que não sabiam Estavam tipo a puxar para o gajo e não sabiam o nome dele Está-se bem Ah, ok Isto é muita classe, realmente Manda muita classe Mas assim, no geral Eu já vi vários shows deles Mas no geral que vieste a primeira vez O que é que achaste? Ah, opá Foi uma cena assim um bocadinho diferente O ambiente, obviamente é um ambiente muito intimista Mas cá está, às vezes é porque é preferível ser num espaço mais pequeno E teres cá está a sala completamente cheia E dás um bom ambiente à cena E, digamos, em termos de ambiente Foi ótimo E, opá, claro que, obviamente, não foi tudo perfeito, não é? Mas, opá, daquilo que vi E, claro, ver lutadores tão sólidos como o Pete Dunne E o Travis Banks ao vivo Obviamente que foi Foi uma bela experiência Isso, isso E, claro, e as cervejas lá Que estavam realmente num bom nível E que ajudaram ao que o show Vá, subisse ainda mais de nível Uma palavra da presa também dos wrestlers que vi lá Que gostei bastante da Millie McKenzie Que, depois, tem 20 anos Ou 21, se não estou engano E, para a idade que tem Está ali um futuro E não me espantava de haver Daqui a um, dois anos Seja no NXT Ou na IW O que for necessário Acho que ela Apesar de agora Ela está mais Pelo Japão E pelo E pelo circuito do Reino Unido Não me espantava nada Que daqui a um ano ou dois Ela estivesse em grandes palcos Porque ela mantém ali Há ali muito Muito pano para mangas It's true It's true It's true Mas é Eu pensei que querias dizer alguma coisa Sobre os monossaltos Do Jason Jupiter Ah, é não Mas, basicamente É aquela questão Que nós Nós estávamos a ver o show E nós ficámos mesmo À beira do ring E, basicamente O Jason Jupiter Que, para quem não sabe Era o campeão Da Triple W Agora é o Travis Banks Por isso é aquele campeão espanhol Aquele cláss É o cara de saber, basicamente Pronto É, exatamente Apesar que ele é da Nova Zelândia Mas não interessa Não, mas a diferença entre ele O Gareth Bale É que ele aparece Está E não está sendo posicionado Também, se calhar E, quando nós Vemos esse combate O combate principal Foi entre o Triple Threat Pelo título Entre o Jason Jupiter O Carlos Romo E o O grande Travis Banks Então, o Jason Jupiter Foi a primeira vez que vi Aliás, na altura Foi quando eu disse ao caso Eu, quando fui ver o show Disse que queria ir Com o momento aberto Ou seja, não queria pesquisar Sobre os restos espanhóis E queria ir lá E vê-los pela primeira vez Basicamente A primeira vez Que vejo um restos espanhol Na minha vida E, então Eu começo A ver o show Não é? Todo contente E quando chega essa parte Desse indivíduo A fazer Eu acho que ele fez Um Spanish Fly Se não estou em erro Tentou 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 fazer um Spanish Fly Ele no Spanish Fly Tentou para aí Quatro vezes Equilibrar-se Estava a desequilibrar-se Depois fizeram a manobra E Dois pescoços Foram para o lixo Por isso Um conselho De Wrestling E vindo tinto Para os wrestlers Não façam aquilo Que vá Que não saibam Vá Não é preciso Copiarem toda a gente Se não conseguem Fazer um Spanish Fly Não há problema Há outras manobras Que vá Pode Possibilitar-vos Manterem a vossa coluna Durante alguns anos Da vossa vida E não acabarem Numa cadeira de rodas Um conselho Apesar do gajo É Júpiter Mas o gajo Vá Deve viver no planeta Vénus Porque fodeu-se bem Não É assim Os monossaltos dele Não me perguntes Como mesmo a saltar Da beira do ringo Para o chão Onde há um desnível Grande Ele quase Quase Sempre Parece que cai mal Ou por vezes cai mal Aquele Spanish Fly Já foi muito Quase Já perto do final Do combate Combate Sim E como eu te disse Há um E o meu colega Confirmou O Travis Banks Fez Um Um solto Um solto Da corda superior Cá para baixo E Provavelmente Tu não reparaste-me Não te lembras Mas estavam Três Gajos Do staff A segurar no Júpiter Que ele já não se segurava de pé Por isso Pá Provavelmente Alguma manobra Mais coisa E ele sentiu mais Alguma pancada Ou algo assim do género E o equilíbrio Já não estava melhor Não é que não saibam o fazer A questão não é essa Mas fazendo as minhas As palavras do Zé Avaliem por vezes o risco Durante o combate E percebam se é Preciso fazer a manobra ou não Aquela manobra Além de ele ter tentado Pá Quatro vezes Fazer o Spanish Fly Ao Carlos Romo E o Carlos Romo A puxá-lo para cima E ele não vinha E Depois Foi uma manobra Um bocadinho esquisita Mas pronto Foi um show interessante Foi um show interessante Anunciaram Quem vem para Para o próximo show Em outubro Sim O Mike O Mike Wackenbush O criador da Chikara E assim Por isso É mais Claro que não tem o nome Destes gajos Mas basicamente é mais Porque Foi um fundador De uma empresa Muito importante Não era assim Um presidente americano E é mais para os seminários E para o ensino Dos wrestlers Do que Para outra coisa E claro que Normalmente o que eles fazem É bom anunciar Nomes diferentes Para aparecer neste show Mas pronto Eu gosto como Wrestling Intinto A nossa qualidade é esta Visto que nós temos um gajo Metade de nós Está em Espanha Não é? Falámos de wrestling espanhol Wrestling português É para o caralho Mas wrestling espanhol Ah sim Isso Opa Wrestling espanhol É o que interessa Ninguém nos leva mal Mas nós falámos Daquilo que vemos Podíamos comentar Daquilo que lemos A última batalha E não sei o que Mas nós não estivemos lá Por isso Não é que não queiramos Pelo menos eu falo por mim Não é que eu não queira Que adorava ver Mas até agora Não se proporcionou É verdade E é aquela questão Que Vá Nós no norte Também Queríamos alguma coisinha Era fixe Estás a ver Porque Não te queixes Não te queixes Que o ano passado Tiveste e não foste ver É verdade É verdade Por acaso foi bobo Mas pronto Mas isso foi culpa minha É verdade Admito Mas por exemplo Quando passo de Coimbra Para baixo Dá-me sempre É aquela cena Quando uma pessoa Vai para baixo Começa a passar Leiria Pombal Essas zonas E depois pensa A Mouraria está ali À frente E depois os gays Estão em Lisboa Que vêm em podcast Este gays é um gás Não Por acaso Gosto de Lisboa Não gosto lá está Mas gosto Continua por favor Está bem? Estou a gostar Estou a gostar É só para não Forir a subjetibilidade Exatamente Nós estamos a fazer Este podcast Por ordem cronológica Não vamos falar Do evento Nas Arábias Porque isso já foi A boa da tempo Nem vamos falar Dos Topping Grounds Peço desculpa Os Topping Grounds E Arábias Teve alguma coisa De importante Para falar? Teve Teve sim senhora A não ser que Queires falar Da lesão Craniana Que o Goldberg Teve 5 vezes Ao longo do combate Fora isso Não tenho mais nada Para falar Está a falar Passámos à frente Topping Grounds Também pouco Ou nada interessou Ou já estamos Muito longe disso Por isso Vamos por ordem cronológica E antes de entrarmos No Fight for the Fallen Que inclusive Também não vamos falar Do outro Do anterior Que foi o Firefest Acho eu Do AEW Vamos falar Do Fight for the Fallen E fazer a nossa previsão Para o Extreme Rules Que quase certeza Como vocês estiverem A ver isto O Extreme Rules Ou já está a dar Ou já deu Portanto é uma previsão Por isso é logo mais fácil Porque podem logo averiguar Ah bem Estes gajos sabem do que falam Ou então estes gajos São gandas panígias É logo É fácil de perceber Ou seja Eles veem E agora vou ouvir Estes gajos a falar Eipá Realmente já acertaram Na muxa Ou então falam Eipá Realmente aquele gajos Tem uma barra Um bocadinho E ridículo Mas pronto Pode continuar Está bem Pronto Está bem Eu estava só aqui À procura De uma coisa Espera aí Ah ok Ora bem O que é que nós Não é assim que não se procura nada Não Nós temos que procurar Porque temos que agradecer A esta pessoa Ao senhor João Borges Porque como vocês viram O nosso intro Está diferente Está mais bonito Está todo high tech Já não é uma coisa feita em paint Foi uma coisa feita em condições E nós temos que lhe agradecer Do trabalho Do trabalho que teve Por gosto Estão muito agradecidos Foi mal Ah ok Está bem Desculpa Era um sonho úmido Que eu tinha E depois na altura Acabou assim Eu às vezes engano É o meu espécie Ora bem Seguimos Seguimos Para o Fight for the Fallen Que aconteceu ontem E que No seu global Pareceu muito interessante Ontem Opa Se calhar Quando o podcast sair Ontem e ontem Ou ontem e ontem Sim Exatamente Pronto Aconteceu na madrugada De sábado para domingo Ui Agora sim Agora estamos com termos Agora sim Isto é de De classe Isto é de qualidade Ah bem Zé Não sei como é que és Fazer isto Mas eu não queria Tornar isto muito longo Não temos Extremos rules Aqui para falar Claro Claro Então Não sei se vais Concordar comigo Mas eu falaria Do global Daquilo que eu gostei E não gostei Das cenas mais interessantes Que aconteceram E vou-me já meter contigo A dizer que Adorei o primeiro combate Do pre-show Para mim A AEW Devia ser feita disto Com personagens Com bons gimmicks Gajos muito Muito interessantes Com muita qualidade No ring E que têm Muita capacidade Ok É suposto eu Ficar agora Como racista Ou coisa qualquer Não importa Está-se bem É assim Sobre este combate Que estás a falar O primeiro que foi Entre o Sonic Kiss E o Peter Avalon Não tenho nada Contra nenhum dos dois Aliás Até acho que o Sonic Kiss É um gajo Que tem muito talento No ring Agora Admito que não gosto Muito da personagem dele Compreendo Uma personagem assim Diferente Ambígua Ao género Velveteen Dream Mas pronto Mais Fêmea Não sei se posso dizer Mas Uma mistura É isso que ele quer É verdade Está bem Está bem Passa a frente Passa a frente Passa a frente Agora Esta personagem Para mim Não gosto Mas é bem diferente Ele dar ou não dar Tudo bem Compreendo Agora A personagem dos livreiros Eu sei que aquilo veio Do D-Lite E o que seja Mas é assim Eles querem Que isto seja Uma companhia séria E foi uma questão Também que já tivemos E vamos por aqui Também Falámos um bocadinho Opa Eu acho que a EW Deve apresentar O melhor que tem E o Preachow Também deve servir Um bocadinho para isso E por exemplo Eu tomo-me sempre Este exemplo Que eu acho que é O mais fácil de explicar Quando nós vemos Por exemplo Double or Nothing E vemos um combate Excelente E com muita história Por exemplo Entre o Cody Rhodes Ou o Cody só E o Dustin Rhodes Certo? Exatamente Antes disso No Preachow Por exemplo Tiveste uma Battle Royale Em que viste Um Um anão Viste um gajo Que é anão Porque não tem pernas Nem braços Tem braços Tem caralhos Não tem pernas Aí depois Também não tem pernas Mas é anão Porque não tem pernas Ok Não tem pernas Um anão Um gajo japonês Careca Que põe óleo Para sair de manobras E como é que é possível Tu vês isso E depois Levares a sério O resto E é isto Tenho tido Tido muitos problemas Estão muito Com os pre-shows Que é o problemático Já o outro pre-show No Fighter Fest Que não falámos Tivemos Esse gajo aliado Japonês Contra Um Contra o presidente Da CEO Do show Que eles fizeram Dos videojogos Não é? Onde fizeram o show A fazer um combate Tardecore Com legos Com óleo Só falta o vaselina Para ajudar a entrar o lego O melhor Ah pá Mas É isto que às vezes É contraditório Ou seja Eu vejo coisas Muito positivas Nos shows E vamos já falar Sobre isso Obviamente Mas há muita coisa Que eu Fico às vezes Um bocadinho reticente E espero que E aliás Temos visto Que eles têm mudado Algumas coisinhas E ainda bem Mas por exemplo Nós no pre-show Tivemos um primeiro combate Que foi esse Que foi Pronto Foi um combate Cinco minutos Para aí E as personagens Eu não gosto Admito E depois Tivemos um combate Femenino Em que A Britt Baker Não sabe Quem é que é A parceira dela Como são duas japonesas Ai tal Vou fazer tag Na adversária Muito bem Muito bem Ou seja Depois os fases É que são racistas Quase nos próprios lestas Ai tal São duas gajas De olhos de zumbico Ai vou fazer tag Na errada Ai tem calções iguais Ai se parecem gémeas Eu sei que ela é dentista Mas ó pá Pronto Se precisar de um oftalmologista Para defender o Adam Cole Trata de Disso Mas Credo Foi um momento Muito bom Não vamos entrar Até que ponto É que o Adam Cole Trata de abrir O Baker ou não Não A única coisa Que eu gostei No pre-show Só para acabar O pre-show Foi que Realmente O futebol clube do Porto Investiu bem Porque o Nakajima Venceu o combate E ainda bem Porque para um gajo Que foi para as Arábias E depois foi comprado Por pá E um quarto preço Foi um bom investimento Ah bem O show global Eu gostei Gostei muito Do que gostei Gostei muito do show Foi um show Na minha opinião De altos e baixos Isto é Os combates Que envolveram Mais do que uma pessoa Tiveram um ritmo Mais elevado Do que os combates Singles Eu não percebi No início Estava-me a gostar Perceber o ritmo Em que o Page E o Keep Estavam a ter ao combate Mas quando o combate Depois terminou Já perto dos 20 minutos De time cap Deu para perceber O porquê De eles terem levado Aquele ritmo Muito lento No início Sim Até a própria lesão No joelho Do Adam Page Permite com que o combate Tivesse alguma lógica E seguisse uma estrutura Pronto De crescendo Digamos assim Isto não discordo Sim mas como já tínhamos tido Combate single antes Que foram muito Também o single anterior Tinha sido o da Brandy Pois O combate da Brandy Rhodes Chamar aquilo combate É um insulto É o que é É o que é Portanto a coisa ficou ali Um bocado chata para mim Mas depois eu percebi Agora Tu pode ir para a frente É como basicamente Tem sido todos os shows da EW Que eu tenho visto Os últimos 3 ou 4 combates O avião levanta Mas levanta Com uma qualidade Muito alta E não E não aterra mais Até o final do Do show Pá Ah está Continua a ser igual A cena dos Young Bucks Ok Há muitos spots Muito tal Mas Sim no show global Curti Pronto Foi show Foi interessante Comparando com o Stopping Grounds Ou com o show das Arábias Foi muito tá bom É verdade É bem isso Fazendo comparações dessas Isso é verdade Até porque a WWE Já conseguiu nos últimos tempos Fazer um Raw Que foi Que foi Bá Bom Bá Entre aspas E depois no Raw a seguir Voltou à merda que era Por isso Tem sempre essa capacidade Não é Agora Neste show em específico Admito que fiquei muito Desapontado Com o último combate Para já foi um combate Longo demais Na minha opinião Meia hora para um combate Até que time E qualquer Acho que era Foi demasiado E eu estava à espera Do contrário Ou seja Tens uma equipa Como os Young Bucks E tens uma equipa Como o Cody E o Dustin Rhodes Que são mais calmos Digamos assim E sabem construir combates Em condições Sem ser só flips Digamos assim Não é Estava à espera De um combate Um combate um bocadinho Mais lento Mais agressivo E até por exemplo Não digo pôr os Young Bucks A sangrar Ou algo assim Mas ser algo Um bocadinho diferente Isto é um combate De spots De spots De spots De inicio ao fim Eu sei que são combates De Young Bucks Mas desculpem Mas para mim É uma tech team Que nota-se Que os jogais Têm imenso talento E tem Não conseguem fazer Manobras muito fixas Mas não têm Nenhum tipo De coerência Do wrestling De história No ring Não há cell Nenhum nas manobras Levem uma manobra Devastadora Passados 5 segundos Estão em pé Essas coisas Metem-me um bocadinho De impressão Admito E fiquei um bocadinho Desapontado Nesse sentido Com o combate Eu queria só Referir E não sei se vai Concordar comigo Mas eu Neste show todo E no que tenho visto Da AEW Eu neste momento Eu neste momento Consigo Falar de Quatro nomes Que Bem aportados Serão o futuro Da AEW Tenho um quinto Mas esse quinto Eu acho que vai acontecer E vamos falar sobre ele Que é o Adam Pates Eu acho que o Adam Pates Neste momento Está a ter uma push Tipo Tipo Não é bem Roman Reigns Não é isso Mas pronto É aquela questão De tentar pôr o gás Logo em cima Muito cedo Mas eu compreendo Tenho que criar Elvas Estrelas Mas nota-se Que é Uma das betetas Daquilo Agora Há quatro nomes Que eu queria Que vocês tivessem A intenção E eu acho que vão Vão ser o futuro Da AEW Bem aproveitados Obviamente O primeiro Como é óbvio O MJF Como ele E já tem-se visto A nível de microfone Neste momento É dos melhores Que há para aí E O mais difícil Do wrestling É tu estabelecer A tua personagem E tens a tua personagem A 100% E ele isso já tem Não é o melhor wrestler Do mundo Mas não precisa Para a personagem Não tem o melhor físico Do mundo Mas até é melhor Para a personagem Traz Ou seja As palavras dele Até têm mais significado Nesse sentido E é o nome A ter em conta Obviamente Depois Temos uma tag team Que depois Até pode-se separar Mas quer o Jungle Boy Quer o Luchasaurus Tem uma espécie Tem um carisma esquisito Em relação a ele Por exemplo Luchasaurus tem aquele carisma E depois Para a altura que tem E para o bicho que é O atletismo Que o gajo tem É altamente E o Jungle Boy Gosto bastante Do modo como ele é Claro que ainda é Um bocadinho Novo E nota-se Que tem ali Muita coisa para limar E é um bocadinho Suicida Em algumas coisas Mas gosto Espero é que Aquele gajo Anão O Marcos Tante Não continue Como ele Porque senão Tenho a certeza Que vão contratar O Oneswoggle Vão fazer uma Fiudo qualquer E eu não quero nada disso Deixem um gajo Pronto O que é contratar O Oneswoggle Então tu tens um gajo Pequeno com um grande É contratar o Enzo E o caso Ah ok Eu pensei que fosse Que ias contratar Se tivesse um combate Entre um gajo Ou não E um gajo Sem pernas Poder ser altamente Mas pronto É um combate Handicap O gajo tem Handicap Não é Faz a frente Pronto E o último nome E este sim É o mais importante Que eu acho Que vai ter muito futuro É o Darby Allen Acho que o Darby Allen A personagem do Darby Allen O modo como ele é Faz-me lembrar muito Alguém como Jeff Hardy Ou assim Ou seja Um gajo que fica Over com o público Pelos bumps Que ele consegue fazer Pelos riscos Que ele toma Digamos assim E gosto da personagem Um bocadinho misteriosa É quase gosto Da pintura Da cara pintada a meio Quase como Representa duas faces Da personagem Uma face Mais agressiva Dele E a outra Que Sofreu bastante Na altura Que a história dele Gosto bastante Do modo como apresentaram O Darby Allen E vai ser Daqueles baby faces Que vai ficar Over Por levar na boca Vai perder muitos combates Mas vai haver uma altura Em que ele vai ser Dos gajos mais over Da AEW E também tem 22 anos E também é um gajo Muito novo Por isso tem Tudo para ir para a frente Aliás Destes todos Eu acho que o Lucha Soros É que é o mais velho O resto é tudo Por volta da casa Dos 21 22 23 Por isso Tem um imenso futuro Pela frente São estes quatro nomes Que eu queria que vocês Que tivessem na nossa Na vossa memória E Se eu estiver errado E de chupar grelos É isso É Esse o nosso objetivo A chupagem de grelos E a falagem de wrestling É aquilo que nós queremos fazer E aquilo que o nosso podcast Representa Quer dizer mais alguma coisa Do Fight for the Fallen Ah o resto Foram combates Eu só quero dizer uma coisa Chris Jericho Está Gordo Comete medo Mas o que eu acho curioso É que Chris Jericho Ele está gordo Mas consegue ter abdominais Não sei como No meio daquela Tanta gordura E Aquilo é estranho Porque ele tem Uma amiga Eu depois explico-te Eu depois explico-te Eu depois explico-te Tem abdominais Depois Fora isso Está com os braços enormes Parece um Um bisonte E A cerveja deve estar a fazer bem Mas o gajo está Não é Em teoria Essa parte já não sei explicar Mas tem a ver com gordura abdominal E gordura visceral Eu depois explico-te Ai depois explico-te Ui Nossa senhora Isso quando é gajo Ou Ou Também tem a ver com o facto De ele ter quase 50 anos Não é? Tal e pode ser Pronto É isso que eu te estou a dizer Depois eu explico-te Passo à frente Ora bem Vamos para o Extreme Rules Vamos lá Vamos para o Extreme Rules Ora bem No Extreme Rules Vamos fazer na nossa preview Portanto não vamos dizer Aquilo que gostámos mais Ou gostámos menos Porque as coisas ainda não aconteceram Eu acho Nós vamos falar no futuro No passado Presentemente Está bem Eu acho Que este tem tudo para ser Um dos melhores Extreme Rules Dos últimos tempos Pelo menos É dos cards Com mais combates Não vou dizer extremos Mas com mais estipulações Tens um Mixed Match Tag Team Winner Takes All Finalmente Finalmente Tens um Last Man Standing Tens um Tag Team Triple Threat Tens um 2-on-1 Handicap Pá Ok Podias ter aqui Muito mais coisas Não vou dizer que não Tens um No Walls Bar E um combate Extreme Rules No Pay Per View Chamado Extreme Rules Não? Pronto Eu já ia lá chegar Apesar de não teres Um combate Extreme Rules Num Pay Per View Extreme Rules Até acho que tens Alguns combates Com algumas estipulações E que a maior parte Elas fazem sentido Não tens um Candlestick Ou na Pole Por exemplo Nem merdas assim Esquisitas Portanto Acho que tem tudo E as pessoas Que estão no card Acho que tem tudo Para fazerem um Bom Pay Per View É a minha opinião O que é que tu achas A nível geral e inicial Aonde se entrarmos aqui A forte? Sim, sim Acho que pode ser Um bom show Mas cá está É daqueles shows Que É como digo Já há alguns meses Que A WWE não tem feito Nada para promover Estes shows Com shows a mais Com o Cena das Arábias Pelo meio Shows muito próximos Não há nenhum entusiasmo Para estes combates E É daqueles shows Que cá está Pode surpreender Por exemplo O Stomping Ground Não foi horrível E o facto De não ter expectativas Nenhumas Ajudou um bocadinho A que o show Menos sofrível Vai E aqui vai ser igual Claro que para baixo Tem combate Sem que vais olhar Para o teto Vais olhar Para a tua barriga Vais olhar Para a barriga O teu gato O cão O corago É isso E pronto E do resto Vais ficar A acessar O grelo Não o grelo Aqui é só o grelo Ah Aqui é só o grelo Peço desculpa Peço desculpa Ora bem O primeiro combate Que nós queríamos falar E que nós vamos falar E que eu quero falar E o Zé Não tenho opinião nenhuma Nisto É o senhor Alistair Black Contra o Cesaro E para quem nunca viu Estes dois Em conjunto Vão ao site Da WXW Que esse senhor Já lá combateram E está on demand Disponível Para quem quiser ver Tem que pagar E são por menor Queres começar O Alistair Black E o Cesaro Sim Sei que são dois gajos Que tu gostas É verdade É verdade Portanto Queria que me fosses Tu a começar Até porque sei Que o Alistair Black Traz boas memórias Traz Traz É verdade Traz boas memórias De Vamos deixar No passado Que é melhor Mas no que toca A este combate Em específico O Alistair Black Com o Cesaro Está Estes tem tudo Para ser os melhores Combates da noite Obviamente Dubido Que o Cesaro Vença este combate Até porque é o primeiro Combate do Alistair Black Não é o primeiro Combate dele Mas é como se fosse Porque com este tempo Todo parado E assim Eu acho que é o primeiro Combate dele Desde que ele foi Separado do Ricochet Não? Sim Sim Aliás Não teve nenhum Combate depois disso Por isso E agora Admito Não fiquei desapontado Mas por exemplo Depois de dois meses Ali Que é que é que vem Que é que vem Que é que vem Que vem o Cesaro Ok Não me importo Agora o problema É que eu olho Para este combate E aquele típico Combate Tem que Acho que Ambos Precisam de uma vitória Só que eu sei Que o Cesaro Pronto Já é visto Como um gajo Que é útil Vai estar ali Enche os choreses Mas ele pode ser Muito mais do que isso O gajo tem Na minha opinião É o melhor wrestler Que eles têm Tem carisma Pode não ser um promo Espetacular Não é Admito isso Mas é carismático O gajo Quando ficou o olho Com o babyface Com as manobras Que ele tinha Com aquele fire Que ele tinha com o babyface Com a manobra do swing Tinha muitas coisas over E estragaram Completamente o Cesar Mas eu penso que aqui Vai ser uma vitória Para o Alistair Black Num combate Que espero que dure Que tenha o tempo suficiente Que seja competitivo E que dê para o Cesar Continuar Como Como Uma peça importante Do Raw Nos próximos tempos No Raw Vamos ser sinceros Neste momento Temos Um combate Entre o Mano Reina O McMan E o McIntyre O Reino Smackdown McIntyre Raw Temos Kingston e Joe Kingston no Raw Kingston no Smackdown Joe é do Raw Bailey contra Alexa Bliss Bailey é de Smackdown Alexa Bliss é do Raw Temos O 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 É Smackdown Versus Raw É sim Eu até gostava Smackdown Versus Raw Mas era 2006 Tens o AJ Styles Com o Ricochet Falta o AJ Styles Com o Ricochet Em teoria O AJ Styles Seria do Raw Pelo menos Ele mudou para o Raw Porque já tinha ganho Tudo o que tinha para ganhar No Smackdown E o Ricochet também é do Raw Sim E o Ricochet também é do Raw Sim Não há problema nenhum Sim Eu estou dizendo Metade dos combates É Smackdown Versus Raw É sim Eu gosto 2006 2007 O PS2 É uns jogos fixos Mas opa Se ex tem Títulos do Raw Títulos do Smackdown Então tirem isso Pronto Já que não vão fazer nada disso Tirem Pronto É isto É isto É isto A revolta do Zé Em relação a isto Eu sem câmera Eu sem câmera sou complicado Ah sim Eu sem câmera Fico raiboso Fico raiboso E fico com mais micose Vocês é que não conseguem ver Mas ele neste momento Está-se a espumar para a boca Ora bem Não, mas eu concordo com o Zé Acho que aqui Assim o Cesaro Provavelmente está numa posição Eu não vou dizer numa posição Kofi Kingston Mas uma posição em que Sabem que ele é aquela pessoa Que é credível Que é um company man Pelo menos até agora Nunca houve problemas com ele E pô-lo aqui a dar um push É mais a posição de off Ziegler Que é Chegou um gajo novo Vamos pegar um velhote Pronto E agora foi o César Em vez do Ziegler Foi o César Aliás Aliás fizeram isso Quando foi o Ricochet Os primeiros combates de Ricochet Foram contra o César Para o Ricochet poder Fazer manobras Que não faz com mais ninguém Se repararem Só que o César É normal Já se conhecem Desde Coisa Mas não concordo Desde pequenos até aliás Quando o gajo O americano Eu acho que Quando ele foi à Suíça Na altura Foi aos Alpes Estava lá um Estava lá uma vaca E o César Estava atrás Por acaso Eu lembro disso Eu até vi fotos disso E tudo Ah bem Drogo Lack E Tony Niz Pelo título Cruiserweight Da WWE Epá Isto é um rematch Nem teoria Eu sou Tony Niz Com o seu rematch Ganho No 205 Live Mas eu acho Mas eu acho que O Drogo Lack Merece continuar Com o título Apesar de Tony Niz Ter perdido Logo na primeira defesa Pelo menos Na primeira defesa Em pay per view Eu acho Que o Drogo Lack Merece manter o título Nem que seja Pelo tempo todo Que ele anda Atrás dele Acho que ele Merece manter o título Sinceramente Acho que ele Merece manter o título Mas é a única razão Para partir daí Qualquer um ganha Minha mini pranto O que é que tens a dizer? Eu acho Também É daquelas cenas Ganho o título Há pouco tempo Acho que Num mal a ter Sim mas este O Tony Niz Também tinha ganho O título Há pouco tempo Sim mas já teve Dois mesitos Pelo menos Dois mesitos e tal Já não foi mal Agora este aqui Foi para aí Há três semanas Ou quatro Ou o que seja Acho que O Drogo Lack Com a exposição Que ele tem tido Com as coisas Que ele tem feito Quer na NXT Quer na Evolve Eu acho que É manter o título Durante mais e mais tempo E deixar o Drogo Lack Ter um reinado Minimamente decente Como campeão Até para compensar Um bocadinho o tempo De o que ele anda Atrás do título Para o morder É verdade É verdade Passando à frente Vamos ao primeiro combate Com uma estipulação Não vou dizer digna De um Extreme Rules Mas Que não está mal Não está mal Para este Pay-per-view Que é O título do SmackDown Das senhoras A ser defendido No 2-on-1 Handicap Match Que a campeã Bayley A defende Contra a Alexa Bliss Uma tag team Da Alexa Bliss E a Nikki Cross Ok Não sei se eles vão optar Por um tag team Aqui Eu não consegui perceber Se Do handicap Quem ganhar São os dois campeãs Se é quem faz o pin Se é só a Alexa Bliss Não percebi Tenho que ser sincero Não percebi Culpa minha Porque também não tenho visto Puto do SmackDown No in-roll Mas Pronto Mas Eu entendo Que se A Alexa Bliss Ou a Nikki Cross Fizerem um pino Na Alexa Bliss As duas ficam campeãs Pelo menos Estou a assumir A partida aí Qual é a minha questão aqui Acho que todos nós sabemos O que a Alexa Bliss Consegue dar com o título Consegue pôr os títulos Over E consegue-se Não vou dizer reinventar Mas consegue Extrapolar-se a si próprio Quando é campeã É aquele típico cabido Tu pões-lhe um título E sabes que o título ali Está bem Aqui a história Que é a Nikki Cross Eu não sei Só se vocês quiserem Entrar com a cena Da Nikki Cross Aqui pelo meio Mas Tirar o título A Bayley Também é dar um bocadinho De razão a Sasha Banks Não sei Está aqui um bocado esquisito Eu manteria o título Na Bayley Mas A manter o título Na Bayley Das duas uma Ou tu vais-te Separar estas duas As do handicap E pôlas as duas Uma contra a outra Porque efetivamente Vão se zangar E vão uma contra a outra Ou vais manter esta história E eu sinceramente Não sei se quero continuar A ver isto O que é que tens a dizer? Opa Não sei Eu acho que basicamente Eu acho que a WWE Voltou um bocadinho Teve aquele período Com o Ronda Rousey O Ronda Rousey saiu E sem ser uma coisa Ou outra Com o Becky Lynch Parece que A divisão feminina Voltou ao que era Ou seja São os quatro ou cinco Aparecerem O resto nem sequer aparecem Aliás Para já Duas omissões Neste pay-per-view Por exemplo Finn Balor E Shinsuke Nakamura Que devem estar a guardar Para o SummerSlam O combate Assumo eu E as Iconics Contra as Kabuki Warriors Ganda nome Mua peitos Ganda nome Que supostamente Tiveram uma vitória Monstruosa Sobre as Iconics No Japão Num show Que nem sequer Apareceu na televisão E depois Ah e tal Queremos um combate Para o título Ah eu vou fugir Que os títulos São nossos Ou seja Fizeram tanta coisa A divisão tech team Promoveram os melhores Homem-evento A WrestleMania E neste momento Está ali um bocadinho Limbo A Charlotte também Neste momento Tem estado De fora Ou seja Temos aqui um período Um bocadinho esquisito Na divisão feminina Em que parece que Estão à espera Do regresso da Charlotte Da Sasha Banks Coisas desse género Para ver se Ela anda para a frente Com algum tipo de storyline Se é que a Sasha Banks Vai regressar Não me espantava De ir ver no XM Rose Eu também Com uma personagem Mais Não sei Finalmente Sasha Banks Não Uma personagem Sasha Banks Do NXT Sim Sasha Banks É isso que eu estou a dizer Mais de ir Com mais tarde Com mais il Em que ela Como é um combate Handicap Não é Aparecia para ajudar A Bayley E atacava a Bayley Depois Cá está Essa é a minha esperança Que aconteça neste combate Que assim terminas Esta rivalidade Entre estas duas Entre estas três senhoras E continuas a dar Que fazer a Bayley Que acho que a Bayley Deve manter o título Ok Esta é a minha opinião Acho que a Bayley Deve manter o título Até porque Nós estamos a assumir Que aquilo que lemos Sobre Seja bem que Se não está a aparecer E de repente A Bayley ganha o título E não sei quanto Que as notícias Que saíram da Zang E não sei quanto São reais Pá Tirar o título A Bayley É dar um bocadinho Razão à senhora Não é E se ela efetivamente Está em break E quer-se ir embora A todo custo Estás-lhe a dar mais razão ainda Não é É um bocado Eu vejo esse ponto de vista Eu vejo a Bayley campeã Numa de Ora estás a ver Tu foste embora A tua colega ganhou o título E é campeã E aparece na televisão E luta E faz E não sei quanto Aliás A Bayley Foi a uma entrevista Eu vi-se no Twitter Não consigo dizer Quem era a entrevistada E Não sei se foi Má preparação Da entrevistadora Mas ela ficou A entrevistadora Ficou completamente À Nora Quando a Bayley Disse que Eram os próprios lutadores Que pagavam as locações Entre shows Nos carros E tal E não sei quanto E a entrevistadora Disse Então mas Eles fazem Milhões de dinheiro Com vocês E não podem pôr Um chofer Para vos levar De um lado Ao outro Vocês saem Todos os partidos E ainda têm que se meter Num carro E ir Está certo Aliás Eu até acho estranho Como é que ainda não houve Mais histórias Por exemplo De acidentes De wrestlers Na estrada A hora que eles saem E assim Isto é quase como tudo As coisas vão mudar Quando aconteceu uma tragédia Ou seja Quando algum wrestler Sai de um show À meia-noite Ou o que seja E for a conduzir Três horas E houver bastante grave Aí é que vão começar Vão começar a chover críticas E quando choverem críticas de fora Vão mudar as coisas Enquanto não acontecer nada Vai continuar a desigual Normalmente as coisas Infelmente só mudam Quando acontecem tragédias E pronto É o que é Sim É o que é Mas tipo A própria reação da Bailey Notou-se que ela ficou Um bocadinho constrangida Do que é que podia dizer ali Para não causar muito estresse Claro Até porque ela foi entrevistada Por uma jornalista Que está habituada A falar com atletas E no mundo dos atletas Que ela fala De NBA E assim São gajos que ganham 20 milhões Ou 30 milhões por ano Que têm contratos De milhões Com empresas Para promover Sim Publicidade E por aí fora Publicidade O que seja São gajos Que têm tudo assegurado A equipa vai jogar A algum lado Tem tudo assegurado Obviamente A na WWE Tem-se assegurado Quando vais Para tipo Ao Japão Para fora Estados Unidos Obviamente Mas sem ser isso Dentro do país E Canadá Às vezes Pá É Pegar no carrinho Alugar um carrinho E pimba Não é E sem seguro de saúde E coisa desse É o que ganha muito bem É verdade Mas tem que saber Poupar bem o dinheiro E É muito complicado É o que é Isso não Sinceramente A minha opinião Quanto a isso É que Não somos nós Que temos que discutir isso Até porque Viu-se a polémica Quando se falou No outro dia Dos contratos E da cena Da WI Com o Que é o gajo Estou O John Oliver O John Oliver Exatamente Mesmo a opinião Dos wrestlers Dividiu-se muito Havia pessoal Que dizia que sim Que as coisas tinham que mudar Havia outros Que diziam que não Que estavam bem assim E queriam continuar assim Pá Eu aí Não me meto Na parte da Segurança E do transporte Pá Isso sim Isso eu acho Que as coisas Deviam mudar Especialmente Para quem tem Contrato de exclusividade Quer dizer Tu não vais trabalhar Mais de lado nenhum Isto devia ter sido Isto devia ter Isto pelo menos Devia estar Devia estar Pelo menos Vamos lá ver Se tu acabas Fazer um show Um domingo E na segunda-feira Tens que estar A quatro horas Do show De onde fizeste No domingo Opá Acho que deviam Segurar transporte Mas isto é melhor Sim Mas cá está Mas tu Mas tu supostamente És um lutador És um És independente O contrato é independente Apesar de ser exclusivo Ou seja Não faz sentido nenhum Concordo perfeitamente Contigo Zé Mas isso é o que é Isso é o que é E por falar em exclusividade Vamos falar do Raw Tech Team Champions Com os nossos Revival A lutarem contra os usos Que eu não faço Puta ideia Que nem é que vai ganhar aqui Eu só quero ver uma coisa Neste combate Que é a entrada Dos Revival Porque agora está-se a tornar Tradição Os Revival Não terem entrada Na televisão Eles simplesmente Aparecem no ring Já está Toma lá Era fixe Era fixe É assim Eu acho Que bom manter o Revival Como campeão Campeão Campeões A gente É um Conte o TEC Plural Pedro Usou plural Também acho Vai lá Não desculpa Sabes que eu Plurais E Dizer coisas bem E eu Olá Nós vamos Em 40 minutos Podcast E 35 deles Estou a falar De mardas Não interessa Nenhum Menino Jesus Porra Chato Continuando Continuando a falar De grelos Ponto Ganha os Revival Estou-me a cagar Para este combate Sinceramente Eu tenho pena Porque Acho Acho que tem tudo Para ser um bom combate Do wrestling Porque os Usos Conseguem dar isso Os Revival Conseguem dar isso A questão é Está bem Pronto Ganham os Usos Ok Mas mantêm Nenhum os Revival Os gás Perderam Contra o Zack Raider E o Coise E o Cartog Que coisa Coise Ah E avançamos Para combates Que interessa Ah Não há Nenhum Não Então não há Temos aqui Um Triple Threat Tag Team Match Que em alguns Lados Eu vi Que era Tornado Em outros Não No site Está aqui Um Triple Threat Tag Team Match Pois é com isso Que vamos Pelo título Tag Team Do SmackDown Entre Os New Day O Big E O Xavier E o Woods O Rowan E o Daniel Bryan Ou o The New Daniel Bryan E o Zevin Machinery Ok Eu sou muito sincero Há Três perspetivas Diferentes a ver aqui A questão é Manter o título No Bryan E no Rowan Não há muito mais Quem possa ir contra eles Muito sinceramente A não ser que eles vão inventar Tag Teams agora Não estou a ver muito Dar o título aos New Day Podia ser interessante Ver os New Day Com todos os títulos Ok Podia ser interessante Ver com Admitindo que o Kofi Fica com o título Da WWE Podia ser interessante Ver os New Day Os três Com títulos Finalmente Eu pessoalmente Gostava de ver Os Heavy Machinery Com os títulos Gajos novos Sangue novo São divertidos Se conseguirem Fazer com que A personagem do Otis Quando se zanga Ser um gajo Mais duro Eu acho Tenho aqui Uma tag team Muito sólida E davam-lhe-nos Mais visibilidade E que trabalhavam-nos Um bocadinho melhor Com os títulos Pelo menos Eu quando digo Dar-lhes os títulos Era mais no sentido De Os gajos com os títulos Têm que ser mais credíveis Daí provavelmente Teriam mais cuidado Com eles Acho que tenho aqui Muito futuro Como tag team Era mais por aqui Mas O que é que achas? Ah pá Não discordo Eu até gosto Acho que o Zebe Machinery Estão a ficar Um bocadinho over Aos poucos Claro Mas lá está Mas pode estar A dar o título C demais Percebes? Sim Mas eles aqui Cá está Eu sinceramente Eu vejo quase Como uma equipa Que infelizmente Está aqui a mais Eu acho que No Summer Slam Vamos ter um combate Tipo New Day Contra Daniel Bryan E Euro Sem o Zebe Machinery Por isso Eu acho Que neste momento E como é um combate Triple Threat É mais fácil O Daniel Bryan Sacar um pin Assim Ou roubar um pin Alguém Um small package É mais fácil Ele sacar um small package O small package Da Bribella E Pronto E acho que vai ser Basicamente Uma Uma cena Daquelas Mesmo tipo Altamente Tentas A ver Assim Mesmo Mesmo Com Grelos E tal Tipo Com Muitos Com Seis Nobles E seis Demons Às vezes Também É isso Ora bem Por falar em Demons E Grelos Ricochet Contra AJ Styles Pelo título Dos Estados Unidos Eu acho Que este combate Vai ser ganho Pelo Ricochet Mas por Desqualificação Não sei porque Eu acho que os Do Clube Vão meter aqui O nariz Das duas Uma Ou vão Fazer com que o AJ Ganhe o título Efetivamente Ou vão Cansar uma Desqualificação Para isto ser levado Para um combate Mais coisa No SummerSlam SummerSlam Sim Concordo Claramente Sim mas seja lá O que for quem ganhe O Ricochet Mande o título Essa é a questão Que eu quero dizer Admito que O nome Ricochet Vai Está um bocadinho Vai Sujo Nas últimas Semanas Porquê Algumas coisas Que vazaram Na internet Supostamente Supostamente É Isto é novo Não sei Não vi nada O que é que estás a dizer Mas estou a falar sério Não vi mesmo nada Ainda bem Ainda bem Vai-me obrigar A ter que procurar Estou feita Não Vou pôr isto Em termos que possas perceber Estás a ver O que a Tony Storm Fez num vídeo Que vazou também Em teoria Seria a Tony Storm Sim Supostamente Isto Não vi Mas alegadamente Segundo o que vi Em alguns sites Falava que existe Um vídeo Também De ele a fazer isso Só que Ponto Tocando na gaita E põe depois os dedos no cu Do olho no cu Zé Não precisava ser tão explícito Vá Calma Calma E depois Ah as pessoas Dizem assim Pois Mas calhar não é o Ricochet Não se vê a cara E na foto Que aparece lá na notícia Vês as tatuagens E a não ser Que o gajo Tenha estado ao trabalho De fazer tatuagens Iguais ao Ricochet É o Ricochet Por isso Eu admito Que neste momento Só consigo Imaginar o gajo A pôr Dedos no cu E Pá Não é Ó pá Ao menos é um campeão reto É um campeão reto Pá É um gajo Ó pá Que pronto Está ali Como é que é que Vais também a parar aqui Meu Explica Não sei Pronto Vamos Tem lógica Aliás Ele agora vai mudar o nome Já que ele enfia o dedo no cu Vai mudar o nome De Ricochet Para Ricochite Pronto Está bem Ah bem Para mantermos a conversa Ao nível da pele Luís Temos Temos um Last Man Standing Match Entre o Bobby Lashley E o Braun Strowman A nível da pélvice Que em teoria O Braun Strowman Tinha Perfurado ou algo Deslocado a pélvice Uma cena assim Um bocado esquisita Pelo menos Vi várias notícias disso Também andou a meter o dedo no cu Está bem Oh meu Deus Este gajo deve ter alguma coisa Contra estimulações de próstata Não faço ideia Ah 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 Temos dois monstros Ah Ah O bocadinho que eu vi Ah Que me foi proporcionado ver Do bocadinho Do fio deles no Raw Acho Que foi um Um docinho bom Muito bem entrega aos fás Ah E se eles souberem E se lhe derem tempo e capacidade Acho que eles conseguem Transformar daquele docinho Num bolo inteiro Ah E ser um dos melhores combates da noite Não sei o que é que achas Mas eu espero Eu espero que este seja um dos melhores combates da noite Ou pelo menos que seja muito sólido Não só Independentemente de quem ganha Se formos a ver quem é que eu preferia ganhar Se eu preferia que ganhe o Braun Strowman Porque Bobby Lashley Não tenho interesse Nunca tive Não tenho interesse no Bobby Lashley Prefiro mais que o Braun Strowman ganhe Mas é um daqueles combates Que se os dois tiverem É isso Se os dois tiverem Muito boa prestação E o combate for bom É uma win-win Independentemente de quem ganhe É a minha opinião Sim, sim Mas cá está O Strowman Está a ser sempre Aquela altura Em que perde combates Ganha combates Vai estar na altura Do Braun Strowman De ser estabelecido Como um main eventer Finalmente E ganhar um título Importante E Mais importante Que o título do Take Team Até porque eu estou um bocadinho curioso Para ver quais é que são Os planos para o SummerSlam Mais importante Ganhar um 50-men Royal Rumble Ganhar um título do Take Team Com um miúdo Atenção Claro Isso era a minha terceira cena Para te interromper Eles já não te os iam interromper mais Não, não Eu sou assim Sou um gajo Com muita qualidade Não era fixe Para ele ganhar o título Do WWE Ou Universal Ou o que seja Com uma interferência Do Nicolas Como é que eu tenho Como é que eu tenho De explicar Era Era muito fixe Ninguém vai dizer que não Era muito fixe Mas não Obrigado Não obrigado Não precisa de agradecer Mas Eu por isso Prefiro Um combate Que seja um combate Escadote Em que o Nicolas É que rouba o título Para lhe dar Puxa Altamente O ganda Nicola O'Brien Era para o gajo Altamente Não é por acaso Olha E Combate Faz favor Olha E falámos do combate Não? É do combate Ah Bom Está Ok Obrigado Ora bem Entramos nos 3 últimos Eu como Se chamem Old Fashion Mas para mim Os títulos Estão no fim E mais importante Vamos ao No Old Bar Entre o Senhor Esqueleto Undertaker Roman Reigns Ou The Graveyard Dogs Como são conhecidos Atenção Cuidado Já há t-shirts Portanto O Daniel Bryan E o Rowan Que são até que time Há que 4 ou 5 meses Por aí Não têm em nome Continuam a ser Daniel Bryan e Rowan E estes senhores Que se juntaram No Row passado Já são do Caraburiard Dogs Bom Está bem Está fixe Contra O Shane McMahon E o Druma E o Druma E o Druma Ajuda-nos É Hã? Tu estás a ajudar Tu estás a ajudar É que é Tipo Hã? Tipo Hã? É que eu não percebo a lógica Deste combate Juro que eu não percebo a lógica Porquê que o Undertaker Apareceu aqui? Porquê? Porquê? Porque agora estão a vender Camisolas Não é? Os Graveyard Dogs Já não há o Shield Agora há a criar coisas novas Para vender Mas porquê o Undertaker? Porquê o Undertaker aqui? Que tipo O Undertaker em teoria foi reformado Pelo coisa Pelo Roman Reigns Na Wrestlemania Mas agora pensa comigo O que é que vai acontecer no SummerSlam? Não faço puta ideia Não faço puta ideia Não será possível um combate Entre o Roman Reigns E o Undertaker Depois do combate espetacular Que tiveram na Wrestlemania Mas estão a fazer Tag Team aqui Tipo Sim mas Fazem Tag Team Perdem o combate De alguma maneira E o Undertaker Ataca o Roman Reigns No final do combate Até porque eu quero Vêxer o McMahon Contra o Kofi King Ah mas isso é lógico Atenção Que já bem tarde Best in the World Best in the World Já menos há um ano Já bem tarde Já bem tarde Não lhe ter sido dado Já essa oportunidade Que devia ter sido dada Atenção Verdade Verdade Mas como é que eu tenho De explicar isto É que não faz sentido nenhum O gajo estar aqui Tipo Ele já teve uma feud Bueda grande Com o Shane Em teoria Na altura Quando o Shane Depois assumiu o controlo Quando o Shane voltou E depois assumiu o controlo Do SmackDown Ah Foi reformado Pelo Roman Reigns Vai fazer Tag Team com ele Para lutar contra o Drew McIntyre Que em teoria Não tem Relação aparente Há só uma coisa Que eu queria dizer Sabe o que é que isto Me faz lembrar Faz-me lembrar Aqueles animais Que vão pôr ovos Nos ninhos dos patos Sim Só porque os apetece Mas não há lógica nenhuma Por trás Não A lógica é Que eles não estão Para chocar os filhos deles E os outros Que chocam os filhos E quando eles na gêneram Lá vão buscá-los Mas tipo O Undertaker Não havia mais ninguém Não Tinha que ser o Undertaker Peço desculpa Mas Acho que já deu para ver No show nas Arábias Que pá Já chega Deixem um homem De um homem Ir para a cova Foda-se Não Ah pá Mas se calhar O próprio Undertaker Deve ter ficado Tão desiludido Com o combate com o gol Porque ele Quer ter um combate Pelo menos minimamente decente Para acabar a carreira Mas mesmo assim Então vai fazer um combate Contra o Shane McMahon Claro Ele vai continuar Mais alto Não Este é o último combate Isto é para Para aquecer o motor Que é preciso Ah Portanto ele vai voltar Ao Smackdown Semana a semana Agora é isso Não é melhor Aquecer o motor Contra um pneu Contra um maquin pneu Claro que é De toda a lógica Expliquei uma coisa Porquê que o McIntyre Não pode estar sozinho É preciso estar sempre Junto a alguém Tipo É Alguma vez Viste um pneu Sozinho Um pneu Vem sempre acompanhado De uma janta Bem Pois Ai mas O Shane McMahon É uma janta Foda-se Não dá para cortar A janta ao meio Não Estou Tristeza Era fixe O Shane McMahon Era um combate A do Shane McMahon Cortado ao meio Contra o gajo Sem pernas Da IW Para mim Era um combate Sonho Que eu tenho Mas pronto Só tinham dois membros É verdade É verdade Cortado ao meio Tanto que seja cortado Forma-se agital Que seja Do outro Forma-se agital É verdade Cortares uma pessoa assim É sagitalmente O que é que é Cortares uma pessoa É cair a sua repés É de forma-se agital Não tem culpa Que tu só percebas De música E de estimulação De próstata Ah é assim Essa coisa que eu compreendo É uma próstata bem estimulada Não tenho Não tenho Não tenho De fazer É verdade Ora bem Qual é que queres falar agora? Queres falar de Chocolate ou carecas? Chocolate ou carecas? Já sabes que eu tenho Uma versão a carecas Por isso Vamos falar de chocolate primeiro Vamos falar de chocolate Já foi Uma contra o Brock Lesnar Pelo título universal Quatro Não Pelo título da WWE Título da WWE Sim sim Mas vou contar Os opinados Pelo título Pelo título da WWE Ele teve O AJ Star Foi o SummerSlam Teve o Showdown Teve o Aquele show na Arábia Um deles Qual Não sei qual Mas teve Um deles Pelo menos 3 foram O AJ Star Foram pelo menos 3 Mais 2 2 Pelo título universal Um sozinho E outro no Fatal 4Way Sim Já estávamos em 5 oportunidades E pronto Vamos considerar mais esta 6 oportunidades A queda desta que ele ganha o título Eu duvido Acho que não Acho que ele não ganha o título Até porque quando um gajo Perde com o Rey Mysterio Tem o título de volta Perde com o Ricochet E ganha o título da WWE Realmente é uma credibilidade espetacular Para toda a gente Eu gosto até como o Samoa Gordo Gosto que é o gajo Que parece sempre um badass de caraças E que fala muito bem E nós gostávamos bastante do gajo Obviamente Mas que depois vai combater E perde os combates todos É espetacular Então é o típico MJF Pois mas isto é o contrário Porque o Samoa Gordo É intimidante Digamos assim Ele devia Ganhar mais combates Mas pronto É uma opinião De um Murkau Não é? Como é que eu tenho de dizer isto? Sim sim Não Isto ganhou o Kofi Não há muito a dizer Sinceramente A mim também Mete um bocado a versão Pelo menos Ele não se é tratado De forma mais Eu gostava Olhando Em retrospectiva Eu preferia Ter visto um reinado Do Samoa Gordo Que um reinado Do Shinsuke Nakamura Por exemplo Acho que tinha corrido melhor Do que correu a Nakamura Com o fio dele Entre o Com o AJ Stas Mas pronto Acontece Ela há de ter o seu tempo Ainda tem carreira pela frente Por isso esperemos Que não seja o eterno Cesar O eterno candidato Como eu costumo chamar Os eternos Binocroves Temos o último combate Certo? Acho que sim Se não for Passa a ser Pronto É o nosso último combate Finalmente Temos um Extreme Rules Winners Take Old Mixed Match Tag Team Match Pelo título Do Raw Das senhoras E o título Universal Dos homens Em que Temos Frente a frente Respectivamente O campeão Universal Seth Freaking Rawlings Temos The Man Becky Lynch Campeão Feminina Do Raw Contra Baron Corbinas Certo? É assim que se diz? Não estou errado Infelizmente Baron Corbinas E Os Lensos Evans Ah São bons lenços Por acaso São bons lenços Húmitos São húmitos E Alice Evans Peço desculpa Baron Corbin Alice Evans Eu percebo a ideia Do combate Não sei Se quero ver Com As Típicas Regras Do Mixed Match Tag Team Quando Um faz tag Não quero Principalmente Depois Do Show The Impact Com o grande O combate Foi mítico Entre o Sam McCallion E a Tessa O combate Foi mítico Para mim Foi Lindo Não sei se vistes Ainda Se não viste Vai ver O combate Foi Impecável Um combate Intergender Dos melhores Que eu vi Tenho de ser sincero Também Não vi muitos Até hoje Mas Muito porreiro Muito porreiro E depois Depois Isto Está bem O máximo Que vai acontecer Aqui Que a Alice Evans Vai bater No 7 E a Becky Vai bater No Baron Corvinas Não vai ter Muito mais E vai-se a bater Do género Vão entrar lá dentro E baterem-lhes Porque não vão estar Fisicamente Um contra o outro Eu sei que isto é estranho Depois que estivemos A falar do Ricochet Mas A estranha Que elas vão entrar lá dentro E bater-se Opa Isto realmente Para quem está a ouvir Assim O pente E não for para o wrestling Pronto Fica um bocadinho A perceber Que eu sei que o produto Se calhar Já ouvimos o Cory Graves a dizer Holy shit Mas também Entre o PG E Filmes porno Bom Está um bocadinho Calma Vai ser TVPG Vai ser TVP TVPH Que vai ser assim Opa Já chega Por isso É uma cena Para encher de sorrisos Para ocupar Obviamente que E podemos fazer Aqui essa aposta Se Isto é algo Que os wildcultures Fazem Quando fazem Neste caso Agora são os Cultaholic Que fazem Quando fazem As live reactions E quando fazem As reações Do proper view Que é Quando acontece Uma coisa Tipo daquelas Que ninguém quer ver E que ninguém está à espera Bebem todo o Wildculture Por vivo lá em casa Ok Por isso Não o álcool todo Porque também Tem ali um pack de cerveja Portanto Estou à vontade Sim Mas bom Mas ao nível de cerveja Também tem aqui Algumas em casa Se Porventura O senhor Warren Corvin E Becky Lynch Ganharem Os títulos Eu Bebo Todas as cervejas Estiver cá em casa Pronto E suicidas Estão a seguir Ou não Não Isso não Quero ter o efeito A seguir Quero ter ali A sensação De Comir chão Na parte dentro Do umbigo Sim 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 Não É mesmo na próstata Mas Não sou um grande Criador Dessas coisas A perceber Está ok Estamos 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 Clacidos Eu também acho que o título Vai ficar Em quem está O que eu duvido É que isto vai acabar Por aqui Eu acho que isto vai Seguir até o SummerSlam Sinceramente Isto vai Seguir até o SummerSlam Se Isto não fosse Winner takes all Eu podia dizer Que seria possível Que o set Perdesse Assim Não sei Acho estranho Acho estranho Há um ângulo Que eu gostava de ver E isto vem Da entrevista Da Becky Lynch Não sei se foi A SPN Ou se foi noutra Sei que ela foi Kappa da SPN Foi a primeira mulher Da WWE A fazer Kappa da SPN Mas Há uma entrevista Qualquer Em que lhe fazem A pergunta Da Ronda Rousey E ela Torna Já não falava Da Ronda Rousey Há uns meses E torna a ser Muito duro com ela De género E tal Eu ganhei Ela foi embora E desapareceu E não sei quanto Pode ter sido Responder assim Para manter o discurso Que tinha antes Para ser coerente Visto que a entrevista Foi feita um bocado Em K-Fabe Metade sem ser K-Fabe Portanto foi assim Um bocado Uma entrevista Um bocado mista Eu Sou muito sincero Mas sou muito sincero mesmo Eu não sei Se queria ver Um combate Becky Lynch Ronda Rousey Pelo título Ou único e simplesmente Becky Lynch Ronda Rousey Sem título pelo meio Tipo tirarem o título A Becky Lynch E ela perder o título Porque a Ronda Rousey Interferiu E irem as duas Para o SummerSlam Caso Isso seja para acontecer Se não for isso para acontecer Estejam quietos Estejam quietos Amanhã há a possibilidade Admitindo um regresso Da Sasha Banks Que ela regressa aqui E por alguma razão Meta-se aqui Que é Becky Lynch Mas lá está Perderem os dois O título É estranho Não há Não há sumo Não sei se me entendes Tipo perderem os dois Aqui o título Porque um Interferiu Causou Não há Não há sumo Não há nada Depois Não há interesse Digo eu Qual é o interesse Continuas a ver O Seth Rollins Atrás do Baron Corbin Já não quero ver O Baron Corbin Na frente Eu só espero Que não Que continuem Basicamente Continuem não Ou seja Que Não 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 insistam muito Nesta questão Da Becky Lynch Com o Seth Rollins Acho que Eu estou a curtir Atenção Eu estou a curtir Eu estou a curtir Mas estão a exagerar Estão a exagerar Quando fazes uma t-shirt A dizer The man's man Com licença Não é? Tipo Calma Calma De qualquer forma De qualquer forma Estão os pontinhos Acima de greviar dogs É verdade É verdade Aliás Criatividade Da equipa De marketing E de merchandising Da tabuista Há no ponto Realmente Aqui o bocado Eu já disse Eu Se quiserem Eu aceito Um pagamento De 5 mil euros Por hora Por hora Caramba Claro Ai não E eu Dou ideias Uma t-shirt De um McIntyre De um pneu E o McIntyre Na cara Onde era As parceiras jantes Por exemplo Eu só tenho ideias Geniais E que antes Dá muito dinheiro Mas não aceita O que se está a fazer O que se está a fazer Mas nós já tínhamos Chegado à conclusão Que a jante Era o Shane McMahon Sim Mas neste caso Ele é a jante E é o pneu todo O McIntyre Quando está sozinho Ah O que é Quando está sozinho É tipo O Monster Truck Ele ocupa tudo Claro É o Monster Tudo lá dentro Exatamente Ah bem Ficou alguma coisa Por dizer Senhor Zé Carlos Zé Carlos Zé Eu acho Que o que ficou Por dizer Foi que Estamos de regresso Exatamente E é bom Estamos de regresso É bom falarmos Outra vez Wrestling E esperemos Que o nosso Interregno Aliás Esperemos Que as nossas Micoses Estejam todas curadas E que Tinhamos mais conteúdo Para vocês Verem Mais para a frente Ah E a próxima vez De preferência Que vejam a minha cara Que eu sei que estão A sentir saudades E não conseguem ver Os meus gestos E a E a minha beleza toda Eu compreendo que é Aliás É a parte O sex appeal Deste podcast Bem todo meu Porque Estarem a olhar O tempo todo Para um gajo Com uma barba daquelas E um penteado Que nem se sabe Se é meio careca Se é meio Meio careca Tem mais cabelo Que tu Agora tens Porque eu vou para aí Mas pronto Mas isso é diferente Mas ok Pronto Foi um bom momento Mais momentos Venham destes E acima de tudo Divirtam-se Se estiveram a ver O podcast Depois do Alex Dream Rules Tenho pena Que vocês tenham visto aquilo Se correu bem Foi muito bom Fico contente Tenho um visto Foi mais ou menos Opa Olha Pronto Viram Ao menos viram Pronto Exatamente Tenho as três opiniões Que assim Tenho sempre razão Exatamente Ah bem Não nos fica muito mais Para dizer sincero Passarem no site Wrestling Notícias Verem as nossas previews Fazerem as vossas apostas Já sabem O Fábio vai mudar O resultado Nós da última vez Dissemos Que quem ganhasse As apostas Que já aconteceu Já sejam os resultados Da primeira temporada Que ganharia um frúnculo Numa certa zona Portanto Digamos No rabo Mas devido às revelações Que foram feitas Aqui neste podcast Eu vou sugerir Ao Fábio Calter Porque Perto Às vezes Pode Com isso Pode se enganar É normal Pode se enganar Pode se enganar Portanto Qualquer forma Temporada 2 Começa agora Com o Extreme Rules Já temos Por lá Cenas do Fire Fast Hoje vamos ver Se põe-nos as cenas Da Evolve Também Que estiveram a dar Sabem que têm Sempre lá muito conteúdo Cenas interessantes Além do nosso podcast Há mais podcasts Mais reviews Artigos Sim Há mais podcasts Se bem que alguns Acho que alguns Andam a fazer Tipo Menajados ao ar E assim E não gostam Do vinho tinto Mas são os gaisolas Mas pronto É o que se há de fazer É o que é Desejo primeiro A sua opinião É sempre Um tadinho Perceber que isto é Isto é uma democracia Com o chefe É sim Mas pronto Não há problema Senhoras e senhores Meninos e meninas Foi este o episódio Do wrestling vinho temporões Queres dizer mais alguma coisa? Estás-te a sentir pensativo É que eu sei que tu Não te estás a demonstrar Às pessoas E que dissendes Eu só tenho Uma coisa Para dizer E acho que é uma boa maneira De fechar o podcast É que se vocês tiverem Tatuagens E forem carecas Tenham cuidado Onde metem os dedos Porque podem ficar castanhos Portanto É só isto Adeus 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 Obrigada.